Boa noite, amados irmãos, a paz do Senhor, conseguimos vencer mais uma semana para a glória de Deus e agora estamos em nossas casas para descansar e ter uma noite tranquila. E antes de dormir, temos que dobrar nossos joelhos e agradecer a Deus pelo dia de hoje, pela semana, pela família, trabalho e principalmente pela saúde. Muito importante priorizar a oração, perseverar na oração e ter uma oração de muito fervor. Peço para você buscar a Deus como está no versículo que diz assim, Buscar-me eis e me acharei, quando me buscar, diz de todo o coração. E mais uma vez, colocar no altar do Senhor todos os nossos pedidos, nossas buscas e deixar que Deus vai cuidar de tudo. Vamos orar, feche seus olhos. Meu Deus maravilhoso, Deus de graça e poder, deixo no teu altar nossos temores, nossas angústias, nossos sonhos, projetos, nossa família, tudo aquilo que está dentro dos nossos corações. Esse momento que estamos vivendo agora é o momento mais maravilhoso da noite, Pois estamos falando contigo, o Senhor está nos ouvindo e como devemos agradecer em saber que o Senhor está conosco, ouvindo o nosso clamor. Estamos aqui como seus filhos, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas falhas que cometemos no dia de hoje, muitas vezes falhas ou pecados que poderiam ter sido evitados. Pois sabemos que precisamos andar na retidão, andar com a verdade dentro de nós, não cometendo erros, não mentindo, não enganando as pessoas, não mais vivendo no pecado. Peço a sua sabedoria, Senhor, para nos dizer como temos que viver, para qual direção seguir, como viver de acordo com a tua vontade. Cuide de nós, cuide de cada um de nós. Estamos aqui orando pela nossa vida profissional, pela nossa casa, que o Senhor possa trazer alegria para dentro de nossas casas, trazer felicidade, pois muitos lares estão destruídos, desfacelados. Se você tem um problema no seu corpo, o que você vai fazer? Você vai procurar um médico e se tratar, fazer o que for possível para curar esse problema, e voltar a ter saúde, a ter vida normal. Assim é com a família. Se tem algum problema dentro do lar, o casal deve buscar ajuda espiritual, pedir orientação de Deus, seguir a palavra de Deus, pedindo a cura desse mal dentro do lar, que se instalou e que não quer sair, e buscar a sua cura. Assim também deve ser nos lares. A mesma preocupação com a saúde, nós também devemos ter com as nossas famílias. Tudo tem que passar pela vontade do nosso Deus. Mas muitos decidem pela própria cabeça que Deus possa cuidar da sua família, que o seu final de semana seja de bênçãos, de saúde, de paz. Ó Pai querido, nos proteja, nos fortaleça, abra nossos olhos, para que possamos ver que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Cuide dos enfermos, cuide dos doentes, que estão em tratamento em suas casas e nos hospitais. Derrama teu sangue sobre as doenças e cure, Senhor. O nosso Deus é o Deus do sobrenatural. Eu declaro cura para a sua doença. Retire, Senhor, das UTIs com saúde todos que se encontram lá. Retire, Senhor, dê saúde aos enfermos, em nome de Jesus. Que os anjos possam estar ao seu lado todos os dias. Nos dê sabedoria, discernimento, cuide dos nossos pensamentos. O Senhor é a nossa esperança, o nosso refúgio. Visite nossos corações, Senhor. Coloque fé em nós, nos proteja do inimigo, nos afaste de todo o mal, nos afaste das tentações da carne e da ilusão do mundo. Senhor, não sabemos quanto tempo mais teremos de vida, quanto tempo mais estaremos aqui neste mundo. Por isso, eu lhe peço, Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Nos receba de braços abertos, nos dê a salvação. Queremos estar contigo no paraíso. Salva-nos, Senhor. Nos dê a salvação. Dorme na paz, irmãos. Descanse no Senhor. Não deixe de dobrar seus joelhos e conversar com Deus antes de dormir. E amanhã, ao se levantar, volte a dobrar seus joelhos e agradeça a Deus pelo novo dia que está começando. Vamos fazer a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém, Jesus. Compartilhe esta oração enviando no WhatsApp de familiares e amigos. Vamos fazer crescer esta corrente de oração. Nos ajude a ganhar almas para Jesus. Que Deus esteja dentro do seu coração. Que Jesus Cristo esteja guiando os seus caminhos. E que o Espírito Santo de Deus esteja livrando você do pecado e das ciladas do inimigo. Fiquem todos com Deus. Uma boa noite a todos. Fique na paz.